Vem pra janela Pode, 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 sem camisinha Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Vai na pele, vai na pele Que a menina não esquece, vai na pressa Vai na pressa, vai na pressa Que a menina não esquece E aqui não tem estresse Fica de quatro, faz a polissão, diz que eu vou botando e botando, button, botando e você Desce, 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 desce Pena puta de pedra, na ponte, sem camisinha Ponte, sem camisinha Rica a janela, rica a janela, rica a janela Pode, pode, sem camisinha Pode, pode, sem camisinha Pode, 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 pode Pode, 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 pode vai na pele, vai na pele, vai na pele que a menina não esquece a menina não esquece então peraia pode pedir e aqui não tem estresse vim comigo empinando Desce, desce, desce Desce, desce, desce Arrastando a bunda, desce Desce, desce, desce Sem camisinha Desce, desce, desce